Uma decisão importante. É ano de eleições. É dever de todos nós tomar conhecimento das propostas de todos os candidatos e de todos os níveis. Também devemos conhecer o candidato como cidadão, se ele tem postura, coerência, ética. Porque em tempo de campanha eleitoral, todos os candidatos e de todos os partidos se intitulam responsáveis por aquilo que deu certo. Ninguém assume erros ou promessas não cumpridas. Devemos acompanhar as campanhas de todos os partidos. E se formos ver, todos eles trazem em suas propostas sugestões de solução para a saúde, segurança e educação. O pilar de todos os partidos são essas bases que é a saúde, educação e segurança. Olhando sob esse prisma, a princípio, a partir de 2011, independente de quem assumir, teríamos soluções para a saúde, segurança e educação. Vamos ficar atentos. Será? Evidente que investir em educação é alternativa de solução para qualquer problema. Haja visto que nações arrasadas por guerras ou outras catástrofes investiram em educação e se tornaram potências com seu povo vivendo em maior igualdade social, tendo saúde, segurança e educação. Também, se formos verificar os índices do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em escolas onde esses índices foram bons ou muito bons, houve um trabalho diferenciado com o envolvimento e participação dos pais e a comunidade como um todo. Então, políticos, a questão é simples, investimento em educação. Não ter medo de pagar bons salários para professores para obtermos bons resultados e termos, no meio da educação, bons profissionais. Dar autonomia para cobrar responsabilidades e resultados também. Assim, investimento em educação hoje evita que haja necessidade de ampliação de espaços prisionais amanhã. Obrigado.